Murilo LT, mais uma vez Ela tá querendo, ah, filma no celular da maçã O quarto virou Amsterdã, olha a vista até de manhã Ela tá querendo, ah, filma no celular da maçã O quarto virou Amsterdã, olha a vista até de manhã Perdida na brisa, ela mandou mensagem E essa menina, ela mexe com mim Não, 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 a um já foi, vamos pra dois Vai me falar que esqueceu seu sol, tá aqui em casa Aproveita e passa essa madrugada Essa mina, ela é mal intencionada Cena no quarto e na sala Um artilheiro, não é só no futebol que eu sou Muito gostoso, é pecado não fazer gol Jogando a bunda, desacenera o fogo Vem ser menor, que a minha intenção já mudou Quando ela liga, me contando as histórias da sua vida Você que se complica, e cê acha que eu posso te salvar Ela tá querendo, ah, filma no celular da maçã O quarto virou Amsterdã, olha a vista até de manhã Ela tá querendo, ah, filma no celular da maçã Hoje o quarto vira Amsterdã, olha a vista até de manhã Até de manhã Eita, menina que pede, menina que volta Sempre que eu entro no jogo, ela joga que joga Se eu amar algum plano, ela muda de rota Ela já sabe no fundo, ela gosta que gosta Ela gosta do pai, ela joga pro pai Ela senta pro pai Movimenta pro pai, ela só entra e sai Faz posição radical Eita, menina que pede, menina que vota Sempre que eu entro no jogo, ela joga que joga Se eu amar algum plano, ela muda de rota Ela já sabe, no fundo ela gosta que gosta Ela gosta do pai, ela joga pro pai Ela senta pro pai, movimenta pro pai Ela só entra e sai, faz posições radicais Ela tá querendo, filma no celular da maçã O quarto virou Amsterdã, olha a vista até de manhã Ela tá querendo, filma no celular da maçã Hoje o quarto vira Amsterdã, olha a vista até de manhã Até de manhã Até de manhã Até de manhã